Nunca, nunca perdi nenhuma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecendo. Aquela época social, pesada do mundo. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é, efetivamente, morrer. Seja muito bem-vindo a mais um Conversas com Vida. O nosso convidado de hoje nasceu em 1976 e está na política. No entanto, não tem um percurso político muito longo, muito antigo. Há 10 anos tinha muitas outras coisas para fazer. Gosta do presente, vive o presente com toda a intensidade que pode e diz que é intenso e irrefletido. São palavras dele. Hoje é assim, amanhã não se sabe onde estará e quem será. Vamos todos dar as boas-vindas a João Galamba, a economista e a deputado do PS. João Galamba, muito obrigada por estar aqui. Vamos começar com o Twitter. O que é que aquela fotografia diz de ti? Nada, achei que era só uma fotografia que eu gosto muito. Foi numa viagem que eu fiz com os meus pais, se não me engano, a Santiago de Compostela, há 34 anos atrás. Eu lembro-me, acho que entrámos no corte inglês e eu pedi para comprarem todos os acessórios desportivos que existiam. E, portanto, eu apareço naquela fotografia, mascarado de jogador de ténis e de jogador de rugby, ao mesmo tempo. Mas, efetivamente, a bola é de rugby. Eu até pensava que fosse algum desporto favorito, mas nada disso. Foi só mesmo para a fotografia? Não, eu depois, por acaso, joguei rugby durante 10 anos da minha vida, mas naquela altura era só mesmo para a fotografia. Olhando para a tua página de Twitter, tentando conhecer-te um bocadinho através daí, não há muitas referências a uma vida pessoal, mas consegue-se ver política, vê-se suporting, ouve-se national, mas também há algum lazer. Também gostas muito de praia. Encontra-se ali a Praia da Adraga, mas também a Praia da Amoreira. Isto é em março. Portanto, vais no inverno, vais no verão, vais na primavera. É, de certa forma, um momento de descontração que encontras na tua vida? Sim, não, eu sempre que posso, sempre que posso, e como tenho mota, sempre que tenho um tempinho livre, meto-me na mota e vou à praia. E gosto muito da Praia da Adraga, gosto muito da Praia da Amoreira, gosto muito da Costa Alentejana, e sempre que posso, fujo para a praia. Passei muitos anos da minha vida na praia, porque fiz bodyboard e ainda faço, desde os 10 anos, e portanto é sempre um lugar onde eu gosto muito de ir, seja de verão, seja de inverno. Ainda fazes? Figueira da Foz? Figueira da Foz, Ericeira. Quando posso, quando tenho um tempinho, vou normalmente sozinho para a praia e faço bodyboard. Mas porquê? Precisas mesmo desses retiros, é importante? É, porque passei, como que passei grande parte da minha vida, e é de facto um último desporto, e um desporto relaxante, apesar de já não fazer tão bem como já fiz, já fiz bodyboard a sério, já entrei em campeonato, já fui ao Havaia, essas coisas todas, agora faço só para matar a saudade, sempre que consigo, sempre que arranjo um tempinho. Tenho menos tempo, mas sempre que posso, lá vou eu. O que é que esse João Galamba, de que estás aqui a falar e que se perde um bocadinho nessas paisagens do Alentejo e nas praias, tem que ver com aquele homem mais sanguinário que é capaz de pôr o Parlamento em euforia? Só é a mesma pessoa. É a mesma? É, é, é. Ah, não há duas. Não é a mesma pessoa. Não, eu normalmente também discuto muito com as ondas e com o mar quando estou sozinho, portanto, mas como vou sozinho ninguém vê, mas normalmente também desato aos gritos com o Ariaes e com ondas. Não, não, eu sou a mesma pessoa. Intensivo sempre? Eu acho que sim, acho que sim. Porquê que a política mexe tanto contigo? Porque acredito verdadeiramente naquilo que defendo e que acho que o meu trabalho e a política são dimensões fundamentais da vida em sociedade e eu quero acreditar que nós, de facto, podemos fazer uma diferença e que a política é fundamental para a vida das pessoas. Mas tem que ser assim, com aquela intensidade. É que às vezes eu não sei como é que é, isso é uma curiosidade que eu tenho. Quando tu te revês, tu reveste realmente naquilo que vês, ou seja, nós olhamos para o João Galamba e depois lá está ele com um dialeto difícil, às vezes, para quem está do outro lado, não é? Conseguimos ver até as veias aqui no pescoço e depois uma expressão corporal a acompanhar, não é? Todo o resto do discurso. A questão é, tu reveste-te nisto, dizes, boa, estive bem ou eu sou mesmo assim? Às vezes, às vezes, repedi-se que posso ter exagerado um bocado, agora mais calminho, já fui mais, já acho que já fui mais estridente, agora sou, acho que estou mais calminho. Não, nas coisas em que eu, em que verdadeiramente mexem comigo e que eu acho que são importantes, eu, obviamente, dedico maior intensidade a essas causas. E há sempre uma, agora estou a aprender, mas no início fazia muita confusão, que é, como entrei na política muito tarde, nunca fiz parte dos ventudes partidárias e apesar de sempre me ter interessado por política, entrei formalmente na política em 2009, apesar de sempre me interessar por debates políticos e por temas políticos, mas só em 2009 é que entrei pela primeira vez nisto a sério. Uma das coisas que me fazia muita confusão no início é a incapacidade para se ter debates sérios. Portanto, uma coisa que me punha doente e que me deixava completamente descontrolado era a desonestidade intelectual. Coisa que ainda acontece, mas temos que nos habituar ao facto de ela existir e de ser, infelizmente, um facto incontornável em política, mas ainda é uma coisa que mexe muito comigo e me deixa doente. Em debates quando as pessoas não são sérias nos debates, é uma coisa que me faz muita confusão. Mas, portanto, devemos depreender que estás a acalmar, mas nunca vai ser possível chegar a um estilo tipo Vítor Gaspar. Não, isso nunca acontecerá, adormeceria antes. E acho que posso garantir que esse nível de sonolência e adormecimento nunca serão características da minha intervenção. És um homem de palavras, gostas muito de palavras, muito influenciado por alguns dos autores que leste durante algum tempo. É através da palavra que resolve os conflitos ideológicos lá em casa? Não tenho grandes conflitos ideológicos na minha casa, apesar de ser casado com uma mulher de direita, mas como este governo foi tão radical, acho que isso também ajudou à nossa aproximação política nos últimos anos. Como assim? Porque, mesmo sendo casado com alguém à direita, uma eleitora normalmente do CDS, acho que este governo foi tão radical, tão radical, tão radical, como aconteceu com outras pessoas, não é só a minha mulher, mas houve muita gente tradicionalmente mais de centro-direita que deixou de se rever nesta maioria e, de facto, acho que esta maioria foi longe demais e isso também ajudou. Do ponto de vista político, o meu casamento teve sempre ótimo, mas do ponto de vista político não houve assim grandes discussões entre os dois nesses últimos anos, porque acho que tendíamos a defender mais ou menos as mesmas posições em quase tudo. Portanto, ela agora está mais aproximada. É daquela direita, como há muita, não é, em Portugal, Manuela Ferreira Leite e outros, que, de facto, não se reveia na atuação e no radicalismo desta maioria e não é a direita deles, digamos assim. E que, apesar de não terem nenhuma proximidade ao Partido Socialista, nem histórica, nem cultural, reconhecem que, no momento que vivemos hoje, o Partido Socialista, no meio desta loucura toda, ainda assim representa uma voz de moderação e bom senso. Imagina lá um jantar, não é? Portanto, estás tu e está a Laura. A economia e a política são o prato principal ou não? Não, falamos de tudo. Falamos de séries, de música, falamos de nós, falamos da nossa filha, falamos de esportes, dela ser do Benfica e do Sporting, isso falamos de tudo, mas falamos bastante de política, ela gosta muito de política. E gosta também de economia, naturalmente, não é? Aprendeu a gostar. Eu aprendi a gostar de direito. Portanto, a vossa vida é uma animação, nesse aspecto. Sim, sim. Há uma coisa que eu acho que é, visto de longe, parece parecido entre vocês, de algumas entrevistas e daquilo que conheço de ti e daquilo que não conheço dela, mas que vi numa entrevista, que é o facto de ambos quererem, parece, dominar o mundo. Ela é muito mais ambiciosa que eu. É? Eu nisso, por acaso, nunca fui muito ambicioso. Sempre quis fazer as coisas que fazia bem, sempre quis fazer coisas nas quais acreditasse e sempre pus como condição a mim mesmo não defender nada que não acredite verdadeiramente. Mas não sou a pessoa mais, digamos assim, mais estruturada e organizada no planeamento da minha vida futura. Ela nisso é o oposto. Mas porquê? Pensas mais no presente? Vives mais o presente? Sim, mas não pensas no dia da manhã? Não te preocupa? Penso no dia da manhã, obviamente. Não sou, é muito bom a planear de forma rigorosa, metódica e absolutamente detalhada todos os passos da minha vida. Até agora tenho que cuidar de bem, espero que não tenha nenhum dissabor nos próximos anos, mas sou uma pessoa impulsiva, sou uma pessoa intensa e apaixonada, mas não sou uma pessoa muito cerebral e nisso a minha mulher é o oposto. Afinal até se equilibram, fantástico. Não, mas isto é uma complementaridade absoluta. És ateu? Sou, sou. Não és batizado? Não. Porquê casar? Porquê casar? Não, porque eu nisso sou um conservador de esquerda, ou seja, reconheço a importância da vida a dois, da formalização dessa vida a dois e do conhecimento público dessa vida a dois. Mas casar-me pela igreja, apesar de não ser religioso e não ser batizado, tanto fizemos aquelas coisas modernas, dos casamentos mistos, em que apesar de nos casarmos os dois, só ela é que tem o sacramento, eu não tenho, porque a parte da igreja, obviamente, foi mais por causa dela, mas não me custou nada casar-me pela igreja, para ela era importante. Para mim, eu apesar de ser ateu, não sou anticlerical, e, portanto, e reconheço coisas muito importantes na religião, e na religião católica, e no cristianismo. O quê? O quê? Todos, praticamente, todos os conceitos políticos que nós hoje utilizamos têm, de uma forma ou de outra, uma origem no cristianismo. Conceito indivíduo, consciência, conceito de liberdade, conceito de direitos, tudo isso, direitos individuais, tudo isso tem, de alguma forma, uma origem cristã, que foi posteriormente secularizada, e com muitas coisas negativas que tem o cristianismo e todas as outras religiões, não deixam de conhecer o enorme contributo, e a dimensão central em toda a cultura política do Ocidente. Atenas e Jerusalém, como se diz, são os dois muito importantes, igualmente importantes. A política é exatamente o sítio onde queres estar hoje, sem dúvidas, sem satisfação, sem nada daquelas coisas que um dia tiveste, outras questões? É, sem dúvida, a coisa que até agora mais me deu, mais gratificante foi na minha vida, em termos profissionais. Porquê? Eu estudei economia, fui bom aluno, acabei, tive logo um emprego, trabalhei num banco de investimentos, odeiei, despedi-me ao fim de três meses, porque não identificava aquele tipo de trabalho que fazia, depois trabalhei em consultoria, trabalhei em vários países, tive dois anos e meio em consultoria, e, como razoavelmente bem, fui promovido, e tinha uma situação estável no trabalho, mas era profundamente infeliz, não gostava de tudo o que fazia e, como só consigo estar em coisas nas quais acredito, nas quais me vejo e que verdadeiramente gosto, a certa altura saí, despedi-me, fui-me embora. E o dinheiro? É que naquela altura devias ganhar bem. Ganhava bastante bem. Hoje poderias ganhar, se calhar, o triplo. Eu sou dos meus amigos todos na faculdade, o ganho é pior neste momento. Oh, e isso não te incomoda? Não, porque tenho outras coisas boas. Gosto mesmo do que faço. O dinheiro não é importante? O dinheiro é importante, mas também não posso dizer que ganhe mal. Um deputado não ganha mal. Não ganha fortunas, mas não ganha mal. Não é isso que as pessoas dizem. Mas não ganha mal. Acho que ainda assim, dentro do panorama nacional, acho que ganham bastante bem. Então e depois? Perante essa insatisfação, o que é que fizeste? Como é que resolveste isso na tua vida? Eu fui fazer o doutoramento para Londres em filosofia política. Estive na London School of Economics quatro anos. Ainda não acabei o doutoramento. Espero mais tarde poder vir a fazê-lo, mas agora com a minha vida não dá, tive que suspender. Mas foi um período, eu fugi a sete pés da economia, fui para a filosofia, fui para a coisa mais distante do que havia e fui estudar filosofia política. Que acho que me ajudou mais tarde a regressar à economia com outra visão, com outro conhecimento e pude abordar aquilo que tinha estudado na universidade de uma forma que eu acho que é mais enriquecedora. Portanto, acho que os meus estudos em filosofia política ajudaram-me a melhorar os meus conhecimentos da economia e a torná-los, na minha opinião, mais válidos e relevantes para o mundo em que vivemos hoje. Mas porquê um doutoramento? Quiseste fugir para a vida académica, achavas que era aí que te ias sentir feliz e resolver todas as insatisfações? Eu sempre fui muito bom aluno e sempre gostei bastante de estudar e dedicar-me quer à escola primária, quer ao liceu, quer à faculdade. Portanto, sempre gostei, apesar de nunca ter sido o típico marrão, o fechado em casa, sempre gostei de festas e miúdas e copos e essas coisas todas. Mas não é dessas coisas todas e fui suspenso no liceu e tive imensas faltas por mau comportamento, essas coisas todas, mas sempre fui bom aluno, sempre gostei de estudar. E a filosofia sempre foi uma área que me interessou muito e tive pena de tê-la estudado pouco no liceu, é uma disciplina um pouco desvalorizada, não a ter estudado de todo na faculdade, formalmente, mas estudei-a informalmente e, aliás, comecei a fazê-lo bastante de uma pelo improvável João Carlos Espada e interessei-me bastante pela filosofia política e achei que era uma área bastante complementar à economia. Acho que a filosofia ganha com alguém que saiba de economia e acho que a economia ganha quando também se sabe um bocadinho de filosofia. Eu tentei diversificar um bocadinho os meus conhecimentos e acho que consegui enriquecer-me com isso, do ponto de vista intelectual e até político. Ainda assim, a London School of Economics parecia-te no início o paraíso, mas também não resolveu todos os teus problemas. Não foi ali que te sentiste? Não, os nossos problemas. No dia em que todos os nossos problemas estão resolvidos, o melhor é puxar a porta e falecer. Porque a vida é esta permanente tentativa de lidar, resolver e responder a problemas que vão sempre surgindo e, portanto, resolvemos verdadeiramente todos os problemas. Mas estás sempre permanentemente insatisfeito? Tu achas que saltas de insatisfação em insatisfação? Pelo menos nesta fase da tua vida foi assim? Não, eu tive cerca de três anos a trabalhar em áreas ligadas à economia e à consultoria. E numa altura em que muita gente sai para ir fazer um MBA, eu não me via no MBA, não me imaginava trabalhar naquela área muito mais tempo. E, portanto, aí fiz um caminho inverso, mas não andei a saltar de um sítio para outro. Depois voltei a Portugal e, pouco tempo depois, fui convidado para ser deputado. E desde aí, desde 2009, tenho-me dedicado de corpo e alma a 100%, não digo 100% da minha vida, porque também tenho uma vida privada, mas grande parte da minha vida dedicada com gosto à política. O que é que é melhor neste estudo, neste percurso político? Porque estás numa área que é particularmente difícil. As pessoas estão, muitas delas, desacreditadas da política, fala-se em empregos fáceis e também, muitas vezes, em corrupção. Qual é para ti a maior recompensa de estar neste mundo? A maior recompensa de estar neste mundo, em primeiro lugar, é sentir que aquilo que eu faço é importante. Acho que dedicarmos à política e à causa pública e lutarmos pelos nossos ideais, lutarmos contra aquilo em que não acreditamos e a favor daquilo em que acreditamos, eu acho que ainda continua a fazer uma enorme diferença na vida das pessoas, na nossa vida coletiva e eu quero, na medida das minhas possibilidades, contribuir para isso. O que é que adoras? O que é que adoro? O que é que é melhor em tudo? Eu gosto muito de debates, gosto de discutir, de preferência com pessoas que respeitem a discussão e que estejam com o mesmo, acho que é uma condição fundamental em qualquer debate, é o respeito pelo adversário, não significa que sejamos brantos com o adversário ou que não sejamos muito agressivos com o adversário, coisa que eu tendo a ser, mas respeitar aquilo que dizem, ouvir aquilo que dizem e depois, respeitando aquilo que se diz, tentar criticar. Portanto, eu gosto muito do debate de ideias, gosto muito do debate político e há uma coisa que eu gosto muito e que nunca tinha tido e acho que isso, a vida num partido nos dá isso, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, mas muitas vezes os trabalhos que andam na vida política são mais feitos à noite. Nós vejamos muito no país, vamos às estruturas, eu a semana passada fui a Santo Tirso, depois fui a Viseu, hoje vou a Barreiro, daqui a bocado. Portanto, este contacto permanente com as pessoas, defender as nossas propostas, ouvir também as críticas e as sugestões que as pessoas têm e correr o país a falar com muitas centenas ou milhares de pessoas é uma parte, há pessoas que não gostam, eu gosto bastante. Então, afinal, trabalha-se muito? Muito, trabalha-se muito. Eu sei que tu dizes que há muitas pessoas que acham que os deputados não fazem nada. Há de haver deputados que não fazem muito, mas a maioria dos deputados que eu conheço trabalham todos bastante. E o que é que odeias? O que é que eu odeio? Odeio o cinismo, odeio uma certa tendência de certas pessoas para se conformarem e obrigarem outros a conformar-se com uma certa noção de realidade paralisante. As coisas são como são, não há nada a fazer, não vale a pena, não vale a pena lutar, não vale a pena criticar, não vale a pena batalhar. Portanto, há uma certa resignação conservadora que eu de todo não tenho. Mas mesmo dentro da política? Sim, sobretudo dentro da política. Há deputados assim? Não, não é assim. Deixam as coisas acontecer e não fazem nada por isso? Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu sou um idealista, não inconsciente, ou seja, não sou só idealista, também sou pragmático e acho que é uma condição necessária de qualquer político ter uma forte dose de pragmatismo e saber de alguma forma compatibilizar os seus ideais a cada momento com a realidade. Mas nunca abdicando deles e não sacrificando os nossos ideais à realidade. Portanto, aquele cinismo de as coisas são como são, não vale a pena lutar, não vale a pena, se faz isso porque é jovem, faz isso porque eu sou o oposto disso. E portanto, mesmo quando tenho um que vés ou as coisas não correm melhor, o que sinto é a permanente necessidade de lutar e de voltar a tentar. Mesmo falhando, voltar a tentar de novo. O que é que eu também não gosto? Desespero, como já disse há pouco, com desonestidade intelectual nos debates. É a mesma coisa que me tira do sério. O que é desonestidade intelectual num debate? O que é que não é permitido? Ser permitido é. Eu acho que é uma forma desleal de debater com outra. Eu posso nem sempre conseguir, obviamente, também tenho falhas, mas tenho sempre a preocupação. Mesmo quando discordo, quando acho que o outro diz um disparate, um erro ou algo inaceitável, procurar sempre, na medida do possível, respeitar o argumento do outro e, mesmo quando o critico, ser fiel àquilo que o outro diz e pensa. E exijo mesmo em relação a mim. E quando isso não acontece e temos debates pouco sérios, demagógicos, eu fico, de facto, não digo fora de mim, mas é uma coisa que me incomoda muito. E apetece saltar para cima da mesa? Quase. Às vezes salto. Um balanço destes anos. Tu entraste no Parlamento em 2009, muito jovem, ainda és muito jovem, mas passaram 6, 7 anos a um balanço pessoal. Tu consegues explicar porque é que na gíria se costuma dizer fizeste-te? No início foi complicado, não estava habituado, não sabia como é que ele funcionava, não conhecia o funcionamento do partido, não conhecia praticamente nenhum deputado, como não vinha das fileiras do Partido Socialista, era independente, conhecia muito pouca gente. Mas fui fazendo o meu trabalho, acho que me dediquei bastante às coisas que me foram sendo pedidas, e as coisas correram-me bem. Gostas de ser mediático? Só gosto de ser mediático. Tenho as suas vantagens e as suas desvantagens. Preferias ser invisível? Até agora ainda não tive grandes chatices na vida por ser conhecido publicamente, se calhar daqui a uns anos quando começar a ter mudo de opinião. Até agora não me tem prejudicado a vida, não sinto que isso de alguma forma limite a minha capacidade, me limite nas atividades que faço, continuo a fazer o que fazia de antes, essa grande diferença. Se calhar daqui a uns anos terei uma opinião diferente. Até hoje até é agradável porque a maioria das pessoas vêm ter comigo que são simpáticas e ou vêm dizer que gostam do meu trabalho ou vêm dizer que gostam do meu trabalho e depois fazem perguntas. E eu como gosto de falar com pessoas e normalmente tenho até alguma disponibilidade para, não digo para falar 20 minutos com cada pessoa com uma borda na rua, mas já me aconteceu até ter 20 minutos e ficar 20 minutos a falar com um anónimo na rua. Ontem eu estive com um senhor reformado no bairro Alto, um senhor de 79 anos, me estava a fazer perguntas sobre a segurança social e sobre as pensões e tinha dúvidas sobre os direitos que tinha ou não tinha. Estive quase meia hora a falar com a senhora na rua do bairro Alto e fiquei com o telefone dele, que tinha uma dúvida, tenho de telefonar hoje à tarde, fiquei de resolver essa dúvida. Até agora não tenho tido aquilo que se calhar pessoas mais velhas, muito mais mediáticas que eu, que a certa altura pode ser um pouco cansativo e eu ainda não tive essa experiência. E tem-se estrutura para as críticas ou não? Mesmo nas redes sociais, às vezes, de mal-educado para cima? Como é que convives com isso? Respondes, ignoras? Ah, o puro insulto ao qual eu não respondo, não é? Quando há alguém assim mais trauliteiro e que diz coisas que eu acho que estão erradas ou que distorcem um pouco coisas que eu defendi ou propostas do partido a que pertenço, ou o que seja, eu tenho sempre a preocupação de, se possível, responder. e entrar em diálogo com todas as pessoas no Twitter ou no Facebook, sejam elas quem forem. Fizeste amigos na política? Sim, bastantes. Na tua bancada ou nas outras? Na minha e nas outras, também. É possível isso acontecer? É mais grave. Depois de tudo aquilo que tu dás num combate político, numa luta, como tu costumas dizer, uma luta de galos... Eu sou uma pessoa com quem me dou muito bem, que já não é deputado, mas dou-me muito bem com o Miguel Frasquilho. O que é que vos une? No início tivemos até um desaguisado forte e eu comecei a ir a debates na televisão com o Miguel Frasquilho e até era a minha mãe que dizia, epá, estes vossos debates são muito melhores que os outros, vocês respeitam-se mutuamente e é muito mais fácil para quem está a ver acompanhar o argumento de um e o argumento do outro e depois fazer as suas opções. E começámos a ser convidados muitas vezes, espera debates, quer na televisão, quer fora da televisão e corriam-nos bem um ao outro. Ou seja, ele também gostava de bater comigo e vice-versa e depois tornámos amigos. Somos amigos, damos-nos bem ainda hoje, ele é presidente do AICEP, vemos menos vezes porque ele está sempre a viajar, mas dou-me muito bem com o Miguel. Mas isso é uma amizade verdadeira? Pode-se dizer que é uma amizade verdadeira? Não estou a dizer particularmente... Não sei o que é uma amizade verdadeira, damos-nos bem e falamos regularmente quando podemos... Estou a dizer isto porque uma vez o Santana Lopes, numa entrevista, disse-me que quando ele tinha muito poder, o telefone dele tocava muitas vezes, mas quando ele não tinha poder nenhum o telefone deixou de tocar. E a minha pergunta é, efetivamente, o que é que move as pessoas? Há realmente uma predisposição para haver uma amizade verdadeira quando se trata de política ou ela só existe enquanto há poder? As pessoas, quando têm mais poder, é natural que o telefone toque mais vezes. Podemos falar mesmo de uma... Isto é uma construção, é um universal, se quisermos, da natureza humana, aqui ou noutro sítio, mas eu tenho... dou-me bem com alguns deputados do PSD, nomeadamente Miguel Fasquilho e tenho alguns amigos, tenho bastantes amigos no PS e tenho pessoas com quem me dou mesmo muito, muito bem. Conheci há poucos anos, mas já são neste momento muito meus amigos mesmo fora da política. José Sócrates, ainda é uma pessoa especial para ti ou não? É uma pessoa importante para mim, como é evidente. Foi uma pessoa que me convidou para a política, ligou-me e convidou-me. Eu não o conhecia, o conhecia muito mal. Portanto, se não fosse Sócrates, provavelmente eu não teria entrado para a política. Sou amigo dele. Estou, obviamente, muito incomodado com isto que lhe está a acontecer. Espero que as coisas se resolvam rapidamente e espero que lhe corram bem e que a justiça faça o seu trabalho de forma competente, imparcial e respeitando aquilo que justifica a sua existência. Isto é fazer cumprir a lei e garantir que a justiça, seja ela qual for, é feita. Foste visitar-lhe. Que pessoa encontraste? É a mesma pessoa de sempre. Com a mesma garra, com a mesma força. Sim, igual. Quer ele seja inocente ou culpado, não estamos aqui para julgar absolutamente nada, gostava de perguntar, porque há muitas pessoas que dizem que ele é uma pessoa fascinante. Tem qualidades que nunca vão ser apagadas, independentemente daquilo que acontecer e que a justiça venha a dizer no futuro. Ele foi uma das pessoas, politicamente, que mais gostaste de conhecer ou não? Sim. Ele tem uma característica que eu acho que é muito não portuguesa, no bom sentido. O português é sempre uma pessoa predisposta à autoflagelação e a dizer mal do seu país, e a não acreditar nas potencialidades do seu país, em desconfiar de quem acredita nas potencialidades do seu país. Portanto, sempre muito dispostos a internalizar todas as críticas sobre nós próprios. Ele é antítese disso. Portanto, tem um enorme, um otimismo quase descontrolado, tem uma crença enorme nas capacidades dos portugueses e do seu país. E eu acho que essa é uma característica que, seja ele culpado ou inocente, é sempre uma característica com enorme valor e que eu gosto de ver num líder político. Qual foi o adversário político que mais me deu luta? O adversário político que mais me deu luta? O mais difícil de todos? Eu gostava, havia um deputado que também tem, Ginete, que agora é secretário de Estado, que é o Adolfo Mosquita Nunes. Sim. E era um adversário de quem também eu sou amigo, dou-me bem com o Adolfo, apesar de estarmos nos antípodos em termos de valores políticos e ele é até mesmo, nesse sentido, até porventura, dos meus maiores adversários políticos, quando olho mesmo para as ideias dele. Mas é uma pessoa com grandes qualidades e foi sempre alguém com quem deu bastante gosto de debater, já o fazíamos mesmo antes de quer eu, quer ele sermos deputados, já na blogosfera, para aí desde 2005, 2006, já nos envolvíamos em debates acesos e depois quando passámos para o Parlamento mantivemos, ele agora saiu, é secretário de Estado, mas é um bom adversário. Paulo Portas é um homem experiente. Pedro Passos Coelho dizem que está cada vez com mais Ginete também nos discursos políticos. Qual deles é o mais difícil de enfrentar? Eu não debato muito nem com um nem com o outro, mas eu diria que é mais difícil Paulo Portas. Porquê? Porque, em primeiro lugar, porque Passos Coelho diz tanto disparate, tanto disparate, tanto disparate, tão facilmente desmontável, que eu teria... Ou seja, se me dissessem se amanhã vais debater com Passos Coelho eu não perdia um segundo sono e não tinha um mínimo de apreensão. Se me dissessem vais debater com Paulo Portas, se calhar já me preparava um bocadinho melhor e já ia um bocadinho mais inquieto. Prepara-se dos teus discursos? Estruturo as ideias e o que quero dizer, mas nunca escrevo discursos. Não? Escrevi uma vez só. Uma aceleração política que fiz, que tinha que ser estruturada e só tinha seis minutos e portanto li um texto. Mas normalmente, obviamente que não chego lá e dá-me uma ispa, não é assim. Portanto, obviamente que penso no que quero dizer, estruturo o que quero dizer com as ideias-chave, com alguns dados que eu posso querer referir, mas depois falto sempre normalmente sem texto. Os teus pais duvidaram desta tua escolha. Hoje, provavelmente, orgulham-se. Não, apoiaram-me desde o início. A minha avó é que ficou um bocadinho mais inquieta. Apoiaram a escolha da política? Sim. De maneiras diferentes. O meu pai é mais velho que a minha mãe e envolveu-se mais na política que a minha mãe. Embora sejam os dois interessados em política. O meu pai foi e é militante do Partido Socialista, foi candidato a deputado não eleito do Partido Socialista, já não sei em que ano, 79, agora não sei em que ano é que foi. É pelo Distrito de Santarém, onde eu sou deputado. Mas apoiaram-me os dois e ainda tive 100% de apoio dos meus pais. E eles orgulham-se ou não hoje? Acho que sim. Ficam colados a ver os debates quinzenais onde tu estás ou as comissões parlamentares? No início, sim. Agora voam tantos debates que eles, coitados, não podem ver todos. E corrigem-te? Claro, são sim, sim. O que é que eles dizem? O meu pai no início devia ser mais calmo e mais pausado a falar. A minha mãe é mais a crítica. Portanto, a minha mãe está sempre quase tudo ótimo. Menino da mamã? Não. Dudou-me muito bem que era com o meu pai, que era com a minha mãe. Não diria menino da mamã, nem do pai. Tenho uma boa relação com os dois. Como é que foi a infância? Foi normalíssima. Portanto, tive uma infância banal, acho que foi sem grandes histórias. Vivi a minha vida toda em Lisboa, no bairro Alto. Andei acima das escolas escardalhas no início da vida. Andei na árvore, onde eu era o... O que é que me chamavam? Eu era o pragmático, porque aquilo era uma escola muito dada às artes e à creatividade. E havia uma professora que ainda é viva, que é a Isabel, que contava histórias de bruxas. E eu era sempre o cético e o realista. No meio disso dizia sempre, não há bruxas, não há bruxas, é tudo mentira. Portanto, eu era sempre muito pouco artístico. Uma dose de realismo. Porque isso a seguir foi tudo para artes, todas as artes, música, não sei o quê. E eu fui ajudar a economia. Portanto, acho que isso explica o porquê desse meu corpo. Mas tive uma infância normal. Sem grandes histórias. Portanto, como toda a gente, andei na escola. Tu dizes que foi um grande caldo cultural. Foi por causa dessa escola, precisamente. Falas dessa escola muito de uma classe média, média alta. Média alta, sim. Sim, mas uma escola de esquerda também, não é? Sim, era... Com a esquerda lá em casa também. Está explicada a tua inspiração, esquerdista. Sim, e depois virei um bocadinho à direita quando fui tirar um curso de economia. Ah, fui. Como toda a gente que tira um curso de economia como eu tirei na Universidade Nova de Lisboa, que é uma espécie de lavagem cerebral liberal e, portanto, se uma pessoa não sair de lá um bocadinho de direita é sinal que não estudou e que não prestou atenção às aulas. Portanto, eu saí de lá levemente, mas muito levemente adotrinado, mas corrigi rapidamente os meus desvios direitistas e regressei à casa da partida com total convicção nas minhas ideias. As histórias e as experiências do teu pai também te marcaram. Sim. Ele esteve preso e tu chegaste a olhar para ele com uma imagem quase heroica. Já, acho que todos os filhos olham para os pais, quer para o pai, quer para a mãe, não era diferente. Pelo menos na infância, sempre de uma perspectiva heroica que se vai desfazendo com o tempo, não é? E depois perde a perspectiva heroica e fica apenas a ternura e o amor filial. Mas, obviamente, quando era miúdo ter um pai que tinha estado preso, era assim uma coisa, quando se percebeu que não era preso porque tinha, sei lá, roubado uma merceria ou assaltado uma loja, não é? Sempre me habituei a ouvir as histórias do meu pai quando ele era novo, de, sei lá, passar pessoas pela fronteira, fugir à PIDE. Ele não teve na clandestinidade, mas pertencia a uma organização. E, portanto, todas essas aventuras do tempo da ditadura para uma criança nova, obviamente que são sempre histórias muito entusiasmantes de se ouvir e depois contar aos amigos. Sim. Tu contas que, depois dessa proximidade toda e do teu pai, efetivamente, te ter quase como um igual e te contar as experiências e as histórias dele políticas, houve, de certa forma, também uns conflitos e umas desavenças. Quando é que isso acontece? Quando tu és um pouco mais velho e começas a ter também as tuas próprias referências? Ele tem um feitiço parecido com o meu e, portanto, somos bastante coléricos e algumas coisas e, portanto, pegamo-nos. Mas isso é porque temos feitiços semelhantes. A tua mãe, falas pouco dela, mas dizes de qualquer forma que ela foi e é uma extraordinária mãe. Claro, como todas as mães. Não, dou muito bem com a minha mãe, a minha mãe é médica, damos-nos muito bem e temos uma ótima relação. É a minha mãe, não? É a minha mãe. Tenho assim muito mais para dizer, damos-nos bem e temos contactos regulares, almoçamos regularmente e somos próximos. São muito amigos, não é? Sim, sim, sim. Nota-se um brilho especial no olhar a falar da tua mãe, não sei porquê, mas nota-se. Não, damos muito bem, gosto muito da minha mãe. Quando é que decidiste sair de casa e ir à tua vida? Quando tive dinheiro para sair de casa, quando ganhei, comecei a ganhar, a trabalhar, aos 20 e... portanto, eu acabei... Porque eu andei, eu perdi dois anos na faculdade, não porque tivesse chumbado na faculdade, mas porque era um bocado de estroina aos 18 anos, e bodyboard, e viagens, Havaio, não sei o quê, não ligava muito aos estudos, apesar de ter boas notas. O que andaste a fazer nessa altura? Nessa altura? Como é que isso foi possível? Como é que foi possível dar-te esse luxo de ires viajar para o Havaio, com 18 anos? Paguei nas poupanças de infância... Há muitas pessoas que aos 30, 40 anos não foram ao Havaio. Fui ao Havaio a fazer bodyboard, tive um mês a fazer bodyboard no Havaio aos 18 anos. Como é que isso foi possível? As minhas... O meu avô tinha-me feito uma conta que não é assim tão caro ir ao Havaio, não é assim tão raro. Não fiz viagem de finalistas, portanto, fui ao Havaio, tive um mês a fazer bodyboard. Não, nessa altura, passava o dia interno na praia a fazer bodyboard com os meus amigos, entrava em campeonatos, fui campeão várias vezes da Associação Bodyboard Foz da Mondega, na Figueira da Foz. E, portanto, eu li a Alice em dois anos, onde apesar de ter boas notas não me dediquei muito aos estudos. E, portanto, apesar de ter entrado na faculdade aos 18, depois me mudei. E, aos 20, entrei na Nova e acabei o curso aos 24. Comecei a trabalhar ainda a fazer o curso. E, portanto, foi aí que saí de casa. Quando comecei a trabalhar e quando comecei a receber salários que me permitiam sustentar, pedi um empréstimo ao banho, comprei uma casa e saí de casa. Muito bem. E disseste numa entrevista que tiveste uma adolescência significativamente agonista. O que é que isto significa? É exatamente isso. Sempre. Prazer acima de tudo. Sempre. Quer dizer, em linguagem popular, não era um careta, digamos assim. Era para viver? Sim, divertia-me, via copos, festas, imensas festas. E muita praia, muito bodyboard. Tive uma infância que um bon vivant tem dos 14 aos 20 e tal. E agora isso já acabou? Essa pessoa ainda está em ti? E tentas sempre, de uma forma diferente e numa idade diferente, retirar, extrair o maior prazer de todas as situações que conseguires? Há certas situações hoje em dia que já não dá para retirar tanto prazer. Mas hoje tenho outra vida. Quer dizer, sou casado, tenho uma filha, já não tenho a disponibilidade... Aí está a inspiração, a filha? É daí que eu sei distrair os maiores momentos de felicidade ou não? É maravilhoso, é uma experiência. Quem é a tua filha? Conta-nos, como é que ela é? Ainda não é, está-se a formar, ainda é muito pequenina. Ah, está-se a formar! Ainda é muito pequenina. É uma miúda deliciosa, mas não... É filha, é deliciosa. Aí é da minha vida privada, aí não falo. Futuro, como é que imaginas este país daqui a um tempo? Eu não imagino. Eu quero construir um país melhor, portanto não é uma questão de imaginar. É um desejo ativo. Acreditas nisso? Claro. De forma realista. Claro. Portanto, eu não tenho fés, nem expectativas de milagres, nem quero que as coisas aconteçam. Eu quero empenhar-me ativamente, juntamente com outros, para tentar fazer deste país um país melhor e não apenas esperar que este país seja um país melhor. Em que é que, exatamente, o PS pode conseguir fazer melhor que o PSD e o CDS para melhorar a vida dos portugueses, já a partir dos próximos meses? Acho que o PS apresentou um conjunto de propostas cuja forma, acho que é inédita em Portugal e que muito contribui para qualificar e elevar o debate político, tivemos a preocupação. Ao contrário do que é feito tradicionalmente pelos partidos, não nos limitarmos a fazer promessas, quer dizer, apresentamos compromissos quantificados nos quais as pessoas podem acreditar e ter a confiança de que o Partido Socialista, se vencer as eleições, os implementará de acordo com os prazos definidos no programa. Uma das críticas que é feita tem logo que ver com a palavra realismo, de que efetivamente é possível sempre melhorar a vida dos portugueses, é possível devolver rendimento, é possível retirar a austeridade, mas é possível ao mesmo tempo continuar a melhorar os indicadores económicos que parecem estar a dar um sinal de querer arrancar, querer descolar? É que os indicadores económicos só melhoraram por políticas, porque aconteceram políticas semelhantes àquelas que o PS agora quer implementar no seu programa. A economia portuguesa colapsou sempre que o Governo quis cortar a fundo na despesa pública, numeradamente salários e pensões, e a economia recuperou e a economia respirou sempre que o Governo foi obrigado a devolver salários e pensões. Aconteceu isso em 2013, aconteceu isso em 2014 e está a acontecer isso outra vez em 2015. O Governo devolveu este ano, obrigado pelo Tribunal Constitucional, 600 milhões de euros em pensões. Infelizmente o Governo não se mostra capaz de apreender com esta experiência dos últimos anos. Os sinais positivos que estão agora da economia devem-se em grande medida ou a fatores externos, o petróleo, ou o facto dos portugueses terem recuperado um pouco do rendimento perdido nos últimos anos. Não porque o Governo tenha querido recuperar esse rendimento, mas que tenha sido obrigado a devolver. Portanto, nós achamos que se foi isso que ajudou a economia portuguesa a respirar um pouco mais, o melhor é garantir que esse espaço se mantém e portanto daí apostarmos na devolução de rendimento às pessoas, que é para manter e para, se quisermos, consolidar a atual retoma. O PSD, como não compreende que a atual retoma se deve em grande medida a essa devolução de rendimentos, quer voltar a cortar neles e nós consideramos isso errado. Qual é o significado da palavra consenso para ti neste momento, tendo em conta que, mesmo que o caminho apresentado possa ser ligeiramente diferente, o objetivo é sempre pôr o país a crescer? Porquê que não se entendem? Eu aí sou profundamente anti-Cavaco Silva. Portanto, o Cavaco Silva tem uma obsessão, que eu considero profundamente antidemocrática, com consenso. Portanto, um dissenso para ele é visto como uma anomalia. Uma discussão, uma diferença é visto como uma perturbação que importa que pregire. Eu acho que a diferença, os dissensos e a discussão devem ser incentivada e é se quisermos o sangue da democracia. E, portanto, onde Cavaco e outros veem um problema que me próximo a ultrapassar, eu encontro uma riqueza do nosso regime democrático e da nossa vida coletiva e encontro no dissenso uma força produtiva no debate de ideias. E, portanto, eu acho que ele deve ser estimulado, não o dissenso pelo dissenso, mas pela diferença e pelo confronto de opiniões. Eu acredito que, através da discussão, podemos chegar a opiniões e posições mais esclarecidas e melhores. E, portanto, eu nisso... E, portanto, os partidos devem continuar o seu caminho separados, cada um na sua linha e cada um na sua estrada. Vivemos, obviamente, que o compromisso, que é diferente do consenso, são aliás coisas muito diferentes, enquanto que o consenso implica um esbatimento e um apagamento das diferenças, o compromisso significa o reconhecimento dessas diferenças, mas o reconhecimento também de que, apesar das diferenças, é necessário, muitas vezes, ambas as partes cederem para chegarem a um ponto qualquer comum. Portanto, compromisso e consenso não são sinónimos. Eu acho que a democracia é diferença e compromisso. Eu acho que, neste momento, é o momento da diferença. É isso que os portugueses querem. Os portugueses querem perceber quais são as alternativas com que estão confrontados, porque só assim podem, de facto, exercer o voto em outubro e fazer uma escolha entre projetos alternativos. Portanto, eu acho que, neste momento, chegámos a uma altura de diferença e dissenso e não de consenso e esbatimento de diferenças. E porque falas de diferença e os portugueses não estão completamente esclarecidos e nem só as políticas são importantes para os portugueses, porque também eles votam em pessoas, o que é que difere, em termos pessoais, António Costa de Pedro Passos Coelho? António Costa é um político com provas dadas em Portugal que os portugueses conhecem. Conhecem-no como político de há muitos anos, conhecem-no como ministro de várias pastas, com o trabalho feito e reconhecido nas áreas onde atuou. E conhecem-no também como alguém que saiu de ministro para pegar na Câmara da capital do país numa situação financeira e política muito complicada, de uma gravíssima crise de dívida na Câmara. A Câmara é uma situação muito complicada. E António Costa sobre abraçar mais esse desafio na sua longa carreira política. E acho que os portugueses reconhecem o excelente trabalho feito de normalização da situação financeira da Câmara num momento em que também se investiu. Eu acho que isso é uma lição importante para os portugueses. Perceber que é possível normalizar as condições financeiras ou do país, ou no caso da Câmara de Lisboa, sem pôr em causa investimentos fundamentais, sem os quais a política não faz sentido. Nós estamos aqui sobretudo para melhorar a vida dos portugueses, dar esperança aos portugueses, e sobretudo mostrar às pessoas que é possível um futuro diferente. Eu acho que António Costa conseguiu fazer isso na Câmara. Com rigor, com competência financeira, continuar a investir na cidade e melhorar a cidade. Eu acho que a cidade melhorou muito nos últimos anos. E as pessoas reconhecem esse trabalho e reconhecem também, é alguém em quem as pessoas confiam. As pessoas olham para António Costa como alguém que, por já ter dado provas no passado e por ter sabido ouvir as pessoas, é alguém em quem as pessoas confiam hoje para assumir as rédeas de um cargo tão difícil como o do primeiro-ministro. Mas havia muitas pessoas também que acreditavam em Pedro Passos Qual e depois ficaram desiludidas com ele, porque efetivamente houve coisas que não foram cumpridas, porque não foram possíveis, ou porque não foram possíveis, ou porque a conjuntura era outra, ou porque as contas não estavam certas. Mas a questão é, o que é que faz as pessoas pensar, ou o que é que pode fazer as pessoas pensar que António Costa não é só mais um e que não está a dizer uma coisa e amanhã vai fazer outra? Porque António Costa nunca fez aquilo que Passos Qual e fez aos portugueses. O Passos Qual e não quebrou promessas. O Passos Qual e mentiu descaradamente aos portugueses quando estava na oposição e na campanha eleitoral. Eu aqui não sou de meias palavras mentiu, foi mentiroso, enganou, aldrabou aos portugueses. E quando um político faz isso não se está apenas a prejudicar a si próprio, está a prejudicar todos os outros porque isso consolida uma certa imagem dos políticos. E obviamente que também afeta António Costa e afeta-me a mim, e afeta todos os políticos de alguma forma, quando um político mente, é ele próprio obviamente que é afetado, mas são todos políticos que são afetados porque passam uma imagem... Por um passou todo. É, mas há uma coisa que António Costa nunca fez e não fará. Que é aquilo que Passos Qual e fez aos portugueses, que é mentir-lhes descaradamente como foi feito nas últimas eleições. Aliás, toda esta tentativa de procurar sustentar as propostas do Partido Socialista em compromissos sérios, firmes, em que fazemos as contas, em que apresentamos as razões por que propomos, fazemos a proposta X e não a proposta Y, por que razão nos parece que aquela proposta é melhor quando colocamos em debate público como está agora o programa para que militantes, simpatizantes e portugueses em geral possam de alguma forma contribuir para a melhoria do programa. É o programa que sai reforçado com isto, passa a ser não só o programa do PS, mas das pessoas que neles se envolveram. Eu acho que esta garantia de envolvimento das pessoas em um compromisso muito firme, de que aquilo que se passou com governos anteriores não se irá passar com o PS, eu acho que é muito importante e tenho a certeza absoluta, porque tenho trabalhado bastante nessas propostas e nesse programa, que ao contrário do que foi feito, por exemplo, por Passos Coelho, nós não defraudaremos as expectativas dos portugueses e cumpriremos integralmente aqueles compromissos que estamos neste momento a fazer. Para ti, em termos pessoais, o que é que queres? Para onde é que queres ir em termos políticos? Eu, como disse há pouco, gosto do que faço e vejo-me durante... Quando me fizeram esta pergunta há seis anos atrás, em 2009, eu não sabia responder, ainda estava numa fase muito inicial, ainda não percebi bem o que era isto. Agora posso dizer que é... Obviamente não quero só fazer isto a vida toda, mas quero dedicar alguns anos da minha vida à vida política, porque é algo para o qual eu acho que tenho algum jeito, os outros dirão, eu acho que não tenho corrido muito mal, não sei. Gosto e acho que posso fazer uma diferença, portanto quero-me... Acho que devemos estar nos sítios onde gostamos e onde achamos que podemos fazer a diferença. E eu, enquanto achar isso minha política, cá continuarei. Será que vais ser ministro aos 39 anos? Não sei. Isso cabe primeiro aos portugueses votarem e depois cabe ao primeiro-ministro escolher, não cabe a mim. Mas gostavas ou não? Está nas aspirações? Ah, bom, vamos ver. Economia ou finanças? Logo veremos. Uma promessa? Sim. Se fores ministro, vais levar o brinco contigo? Logo, a minha mulher não me deixa ter brinco depois dos 40. E já me fez prometer à minha filha também, portanto eu até aos 40 em princípio entrei piercing e depois disso já não. Ah, não vamos ter um ministro com piercing? Não sei, acho que não vou ser ministro, mas se for, em princípio não. Não sei, logo se vê. Muito obrigada João Galamba. Nada. Despedi-nos de João Galamba, despedi-nos também de si. Até para a semana com mais conversas, sempre, sempre com vida. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto